Vem cá, deixa eu falar uma mensagem do universo pra você. Recomeços não precisam de estardalhaços. A volta por cima não precisa ser barulhenta. Quando Joquebede teve Moisés, ninguém sabia que tinha uma criança dentro daquela casa. Porque o silêncio protege o milagre. Às vezes é bom que as pessoas nem saibam que o seu milagre tá vindo ou já chegou. Presta atenção nessa mensagem pra você. O silêncio protege o milagre. Então, ó, guarda seu milagre aí. Porque quando for a hora de explodir, o próprio Moisés se manifesta. Ninguém consegue segurar um milagre tão potente como esse. Então, fica tranquilo. Apenas relaxe e entregue aí pro universo. E, ó, isso aqui é uma mensagem do universo pra você respondendo as suas orações. E aqui você sabe que não tem conversa afiada. Só você sabe as coisas que você vem pedindo a Deus. Só você sabe aí as suas orações. Então, fique em silêncio. Proteja o seu milagre. É só essa mensagem que eu vim trazer pra você. E, ó, se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram. Eu estou como arroba Leleco Criando Universo. No blogger como Upa Lele Oficial. TikTok e Kawaii Leleco Criando Universo. E no YouTube, meu canal de oração, afirmação e revelação. Leleco Criando Universo. Corre lá e se inscreve. Beijo, beijo, tchau, tchau. Namaste, shalom. Proteja o seu milagre. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, tchau.